Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva Conexões Reais. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós recebemos aqui nos nossos estúdios o prefeito de Campo Verde, Alexandre Dópez de Oliveira. Seja muito bem-vindo, prefeito. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar com vocês aqui. Campo Verde que é uma potência. Nós conversávamos um pouquinho antes de começar essa entrevista, antes de você chegar aí do outro lado, a respeito da grande potência que Campo Verde tem, principalmente na área têxtil, né, prefeito? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da modernização dos investimentos nessa área. Ela que é ali grande produtora de algodão. Eu gostaria que o senhor destacasse inicialmente a importância do município nesse setor. Olha, Ana Maria, Campo Verde é um município de várias vocações, né? Lá nós produzimos muito grão, muita soja, muito milho, muita pluma, carne, ovos, tecnologia, semente. Então, isso faz com que a gente tenha condições de poder ter acesso das mais variadas linhas de produção. E uma das frentes que a gente tem, assim, debruçado muito é a industrialização têxtil. Considerando que Campo Verde produz muita pluma e muita pluma de qualidade, né? Produzir pluma por si só não é tudo. Você tem que produzir muita pluma e pluma de qualidade. E considerando todas as condições da afroclimática de Campo Verde, nós temos essa condição de produzir isso com muita qualidade, o que diferencia o nosso produto. E nesse momento, nós estamos já avançando muito na produção de fio, a partir da produção de pluma que temos, para buscar no futuro próximo aí a indústria da malha, a indústria da confecção, que é o grande sonho de todo município que lida com a questão de têxtil, né? Então, já somos grandes produtores de pluma, já estamos produzindo muito fio, e no futuro próximo nós esperemos buscar o setor de malha, de tecido, para que a gente possa alcançar a confecção, que é a grande geradora de riqueza, de divisas, de trabalhos, né? De renda para a população. Esse é o nosso grande sonho, especificamente na área têxtil. Esse no futuro é muito distante, não? Ou é algo que a gente pode esperar, de repente, aí já na sua gestão? Não, isso já está acontecendo. Maravilha. Isso já está acontecendo. O Campo Verde hoje tem cinco grandes indústrias de fio, né? Que processa esse produto, mas isso, Ana Maria, chega a apenas 2% da nossa produção. Então, você imagina o quanto que nós podemos industrializar, né? Apesar de sermos grandes produtores do produto in natura, vamos dizer assim, o que nós processamos é muito pouco, e esse potencial é muito largo, né? Então, nós já temos cinco grandes empresas que produzem fio, nós temos 15 grandes empresas que descaroçam, né? Que fazem o processo da usinagem do algodão. E, juntamente com o governo do estado, nós caminhamos aí para poder melhorar o aparato fiscal, tributário e de incentivos. O que mudou a realidade do Mato Grosso no tocante à produção de fio? Nós conseguimos fazer a isenção do FETAB, nós aumentamos o programa de incentivo um pouco mais e reduzimos algumas taxas que favorecem muito o industrial de fio. Então, hoje o estado de Mato Grosso, ele compete de igual para igual com os outros estados produtores de fio, exatamente nessa categoria, né? Então, hoje já é possível de nós apresentarmos qualquer modelagem a empresas, a indústria de fiação no Brasil inteiro, e ela vai ter o estado de Mato Grosso como um solo fértil para o crescimento industrial. E Campo Verde está tão bem localizada, né, prefeito? Está ali próximo de Cuiabá, próximo de Primavera do Leste, próximo ali também de Rondonópolis. Eu queria perguntar para o senhor como que está a questão do escoamento dessa produção. Existem parcerias do governo até para melhorar, junto ao município, para melhorar as estradas, né? Para que, enfim, o escoamento não seja tão... não traga tanta dificuldade para as transportadoras, para os motoristas de caminhões, enfim. Como é que está isso? Então, Campo Verde tem esse aspecto da localização privilegiada, como você bem disse, né? Está muito próximo a Cuiabá, muito próximo a Rondonópolis, todo aquele eixo. Mas eu diria que o mais importante nesse assunto é estar ligado ao que está acontecendo nesse momento, né? A nossa infraestrutura, ela tem sido mudada, né? Hoje nós temos a MD 140, Ana Maria, que liga o município de Campo Verde com o Médio Norte e Mato Grosciense passando pelo Médio Norte e Mato Grosciense passando pelo Médio Norte e Mato Grosciense. É uma rodovia nova, né? Já, em primeira mão, a gente já fala para você aqui. É uma rodovia que o governo do estado está finalizando nesse momento que vai fazer com que ocorra uma interligação entre duas importantes BRs na região, que é a BR 070 com a BR 1E3. Então, todo o Médio Norte e Mato Grosciense, ele pode ter acesso a saídas do Sul e Sudeste Brasileiro, como também do Leste, Mato Grosciense Brasileiro, por essa rodovia. Perceba o quanto que, estrategicamente, ela é importante para o estado de Mato Grosciense e, sobretudo, para o município de Campo Verde, considerando que nós seremos a porta de entrada dessa rodovia. Consequentemente, você consegue transitar mais cargas, transitar mais pessoas e dar uma mudança para o aparato logístico. Todo esse investimento, toda essa mudança que foi feita com o município de Campo Verde, pelo governo do estado de Mato Grosciense, também tem a ver com o nosso modal ferroviário. Considerando que nós estamos tendo o avanço da ferrovia Mato Grosciense acima, nesse primeiro momento, chegará até Campo Verde, depois chegará até Nova Mutum, para chegar no destino final, que é a lucro do Rio Verde. Nós teremos naquela mediação de um terminal, que vai fazer toda a diferença, porque nós sabemos o quanto é importante você ter um terminal de carga nas proximidades, reduzindo o custo logístico, aumentando a capacidade de operação, e isso facilita muito. E naquela região terá esse tão sonhado terminal. E essa rodovia que eu falei, a MT-140, juntamente com as outras que estão sendo feitas, também é para dar suporte a esse modal ferroviário que aproxima de Campo Verde e mudará toda a realidade nossa. Sim, diminuindo as distâncias, estão gigantes. Tudo em Mato Grosso é gigante, inclusive as distâncias também entre uma localidade e outra. Prefeito, a nível de infraestrutura ali dentro do município de Campo Verde, nós comentávamos também o quanto o município expandiu, surgimento de novos bairros, novos residenciais ali. Campo Verde, de cinco, seis anos atrás, está bem diferente. Eu digo porque conheço ali a região, já trabalhei lá, já morei naquela cidade muito querida, por sinal, mas mudou, expandiu-se ali algumas coisas. A nível de asfaltamento ali dos bairros. Alguns bairros eram uma reclamação constante, eu me lembro na época que trabalhávamos lá. Da população faltava asfalto na maioria das ruas ali dos bairros, principalmente os bairros que eram um pouco distantes ali do centro. Como é que está essa situação hoje atualmente na sua gestão? Então, esse problema da pavimentação asfáltica, quanto a você ter, isso já foi superado. O último bairro que faltava a interligação asfáltica é o Jardim Cuiabá, nós já tratamos disso, já interligamos, já levamos o asfalto até o bairro Jardim Cuiabá. Todos os bairros estão saltados. Todos os bairros. Todos as ruas. Todos as ruas. Muito bom saber disso. Todos os bairros. Agora mesmo nós estamos abrindo nova fronteira de crescimento. Por exemplo, nós estamos levando a Avenida de Santa Maria da Sede da Chapada até um novo condomínio que tem lá, que é o Condomínio Buritiz. Então, eu sempre comento que a administração pública tem que ser inspiradora. Quando nós abrimos essa frente de pavimentação, naturalmente você traz inspirações para aquela região. Mas isso é fato novo. Então, hoje, considerando o fato de nós termos praticamente todo o município pavimentado, nós estamos investindo pesado na revitalização de pavimento. Que é você fazer com que a gente tenha lá asfaltos lisos, com capacidade de movimentação bom, considerando que na época que chove, quando não bem tratado, você tem muito buraco. E a operação de tapa-buraco é uma operação que nós não temos que ter ela como algo boa. Nós temos que ter revitalização de pavimento para que você não venha a tapa-buraco. E nós estamos investindo pesado na troca de pavimentos para que a gente possa, à medida que o tempo passa, a gente venha resolver o problema dessa questão de pavimentação asfáltica. Mas, nesse momento, Ana Maria, nós estamos levando a pavimentação para a zona rural. Nós estamos tendo três frentes de pavimentações na nossa zona rural. Nós já pavimentamos até o núcleo urbano do 14 de agosto. E, nesse momento, nós estamos com as obras a todo vapor, pavimentando da BR-070 até o assentamento de Santo Antônio da Fartura, que é o maior produtor de hortifruti grangeiro do estado de Mado Grosso. Alimenta toda a Baixada Cuiabana com folhagem, com hortifruti. Bairro é grande, Cuiabá. Então, hoje, esse assentamento de Santo Antônio da Fartura, ele é um modelo de produção de pequenos produtores e vai receber asfalto agora. Há exemplo disso também. Nós estamos pavimentando da BR-070 até o assentamento Dom Osório. São 20 quilômetros de pavimento, mais uma ponte de concreto, que vai dar condição para aquela região no sentido de valorização imobiliária, segurança, agilidade, qualidade de vida. Mas, nessa segunda obra de pavimentação que eu disse agora, que liga a BR-070 até o assentamento Dom Osório, nós iremos contemplar ali uma grande região produtora, de sóiva, de milho, de algodão. E aproveito aqui para agradecer todos os produtores daquela região que também têm participado, ajudado a pagar a conta desse asfaltamento, que vai mudar definitivamente aquela região. Ao ponto de nós pensarmos que nós estamos conseguindo levar a pavimentação asfalto para o interior, levando até assentamentos núcleos produtores rurais, pequenos produtores. Então, isso faz com que a mudança da infraestrutura regional e daquele local mude consideravelmente. Esse crescimento que você falou, aguardando a movimentação que nós iremos ter a partir da AMT 140, Ana Maria, nós estamos muito preocupados com a questão logística, nós já temos um plano de mobilidade urbana concebido, estamos investindo muito em trevos, acessos, para que a gente possa melhorar esse fluxo de veículos que, consequentemente, vai crescer em função dessas outras frentes de crescimento que está tendo. Perfeito. O crescimento traz sempre, obviamente, muitas alegrias ao município, mas também algumas preocupações. Uma delas é o momento da violência, por exemplo. Nós vamos falar agora da educação e por que eu citei essa questão da violência. Muito recentemente, foi uma preocupação em todo o Estado as ameaças que as escolas públicas e particulares e municipais enfrentaram aí, que acabou levantando discussão de como aumentar a segurança nesses estabelecimentos de ensino. Então, acho que para todos os gestores acabou sendo uma preocupação. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós a respeito disso, dos investimentos ali em educação, se aumentou o número de escolas ali na sua gestão e a segurança desses locais, porque é muito complicado para um pai, para uma mãe, ver o seu filho indo ali estudar e ficar com o coração na mão. O Campo Verde não tem um histórico de violência, a cidade é uma cidade pacata, de um povo pacato, mas que, infelizmente, não está imune a essa questão, como que o município tratou isso ou tem tratado disso? Olha, nós fizemos, assim que eu assumi uma gestão, nós fizemos algo que eu considero muito importante, que foi a Secretaria de Apoio à Segurança Pública. Nós fizemos um departamento, uma secretaria, com todo o seu corpo organizacional, com toda a governança, para tratar de segurança pública. Isso tem tido efeito. Prova disso, se você considerar tudo o que ocorre no entorno de Campo Verde, na questão de apreensões ou outras coisas, passa pela inteligência oriunda desse movimento. Nossas forças policiais, muito bem alinhadas, há de se citar isso aí, nós temos forças policiais muito bem alinhadas, recebendo não só o aparato do governo do estado, mas também o apoio do município. Então, a gente tem conseguido atuar muito forte quanto a isso. Fora, nós temos um programa de vídeo monitoramento, que hoje, com essa ajuda que nós estamos recebendo agora do governo do estado para o Vigia Mais MT, a gente chega facilmente a quase 450 câmeras muito bem instaladas, fazendo todo o monitoramento de vídeo monitoramento, mas não somente a captação de imagem. Junto nisso, Ana Maria, vem toda uma tecnologia embarcada, com barreira digital, com muros digitais, com inteligência de reconhecimento facial, de caracteres de cor, de placa. Então, tudo isso promove, sim, uma melhoria na infraestrutura, na estrutura da segurança pública. Isso é tudo? Não, não é tudo. Logicamente que a gente consegue estender o atendimento das forças policiais por um programa que nós temos de hora estendida, hora delegada, onde a prefeitura acaba contratando o policial que está no momento de folga. Se ele tem disponibilidade e ele pode fazer isso, no momento em que ele está fora do trabalho, ele pode vender aquela hora e atuar como policial. E a prefeitura banca isso. Então, a gente consegue fazer com que as forças policiais estejam na rua, considerando o fato de nós termos um efetivo reduzido, com mais frequência. Sobre a questão da segurança escolar, considerando esse episódio que teve, eu acho que todo cuidado é pouco. Nós temos, sim, que melhorar cada vez mais a nossa segurança nos ambientes públicos, principalmente no escolar, onde estão nossas crianças. Rapidamente nós tivemos que rever bastante coisa. Fizemos um sistema de fluxo interno para que as pessoas que vivem dentro da escola possam perceber o perigo antecipadamente. Mudamos todo o sistema de tranca, vigilantes, para poder a gente estar sempre em contato com as nossas crianças a partir daquele profissional que está próximo. Não é somente o policial fazendo segurança. Não é somente o vídeo monitoramento. Não. É o professor, é a professora, é o zelador, é a pessoa da coordenação. Todo mundo muito atento no que está ocorrendo em torno. Os pais também. O Campo Verde tinha adquirido, coincidentemente, nas vésperas desse acontecido, os totens de segurança que serão instalados nas escolas com botão de pânico, com vídeo monitoramento 360 graus. São quantas escolas ali em Campo Verde? Nós iremos instalar em oito escolas. Nós temos hoje um número de quase 13 unidades, 12 considerando a zona rural. Mas nós vamos inicialmente... Entre estaduais e municipais? Não, somente municipal. Somente municipal. Somente municipal. Nesse momento, esses totens serão colocados nas escolas do município. Certo. Aí vem aquela coisa, mas por que não em todas as outras? Porque realmente a gente não consegue fazer essa estruturação em todas, mas a partir do momento em que eu melhoro a estrutura... A sua parte está sendo feita. Não, e não só isso. E não só isso. Quando você melhora o monitoramento em uma escola, você acaba liberando profissionais das forças policiais para atender em outra. Entende? É igual quando você pavimenta uma rua, quando você pavimenta uma zona rural. No próximo ano, as máquinas que poderiam estar fazendo manutenção naquela, elas estarão em outra. E você acaba otimizando o trabalho. Então, assim, no tocante à segurança, a partir da Secretaria de Apoio à Segurança Pública, em que oferece uma estrutura diferenciada para as forças de segurança, drone, hora delegada, viatura, isso tem melhorado muito. Fomos surpreendidos por esse episódio que chocou o município de Campo Verde. Hoje, o Brasil inteiro fala desse episódio, desses três profissionais que foram surpreendidos. Lamentavelmente, acabou sendo mortos. E isso é algo que, apesar de ter ocorrido, não caracteriza que a nossa cidade é assim. Campo Verde é uma cidade ordeira, é uma cidade em que, apesar de ter todo o problema que a cidade tem, é muito bem conduzido. Esse sumiço, igual a grande mídia comenta, realmente houve, mas isso também houve em outros municípios que têm o recebimento de pessoas de outros lugares para trabalhar. Você se refere aos três rapazes? Aos três rapazes e alguns outros casos que ainda estão em investigação. Nós íamos falar sobre isso, prefeito. E que estão em investigação. Infelizmente, são pessoas que... Que vieram, inclusive, ao município para fazer a instalação de câmeras de segurança. Esses três, sim. Esses três, a prefeitura contratou a empresa do estado de São Paulo e essa empresa, ela terceiriza o serviço. E uma das empresas terceirizadas é a empresa desses rapazes. Eles chegaram, se instalaram em um hotel, durante aquele dia ou aquela noite, eles saíram, né? E nessa saída, visitaram alguns bares e aí começou todo o desentendimento que culminou com a morte deles. Que está sob investigação, inclusive. É, que está sob investigação. A polícia rapidamente agiu. As forças policiais, da qual a gente confia muito, conseguiu achar os corpos, lamentavelmente. A gente lamenta muito. A gente sofre com a dor dos familiares. O monitoramento, prefeito, acabou fazendo a diferença. Toda a diferença. No trabalho da polícia com relação à percepção desse sumiço, desses três rapazes e da situação que envolveu ali, né? Que acabou levantando suspeita e acabou possibilitando que a polícia agisse rápido e esses corpos foram encontrados, como você tem acompanhado no Repórter MT que está correndo atrás desse assunto e atualizando cada vez que as notícias atualizadas e chegam. O trio de monitoramento, juntamente com toda a inteligência policial, fizeram toda a diferença. Eles conseguiram juntar todas as peças que levaram até o ponto, né? E aí as nossas forças policiais, inteligência, tudo aquilo que está em volta da investigação foi muito bem suscetida a ponto de encontrar os corpos, né? E aí, como eu falei, a gente lamenta muito o episódio. Mas isso que houve, Ana Maria, é importante frisar isso, não caracteriza um problema intrínseco da nossa cidade. Não. O Campo Verde tem uma segurança muito bem feita, apesar desse episódio, mas a gente está muito atento ainda e melhorando mais ainda para que essas coisas... Pode-se dizer que é uma situação isolada ali? Considerando o fato de nós termos algumas outras pessoas que também sumiram, da mesma maneira, a gente sabe que as forças policiais estão investigando, mas quando você exclui esse item, você percebe que as outras questões são muito bem conduzidas. Então, há de se investigar? Sim. Há de se resolver? Sim. Mas quando você exclui esse tema especificamente, você percebe que as outras coisas ligadas à segurança pública são muito bem conduzidas. E a pasta de segurança pública do município tem acompanhado de perto essas situações? Sim. Nós temos toda uma estrutura de segurança pública ali e a gente dá apoio. Você sabe que existe até um jargão que segurança pública deveria do Estado, e realmente é, mas o município não se distancia disso. Muito pelo contrário. A gente aproxima para que a gente possa oferecer para as forças de segurança aquilo que muitas vezes o Estado, nessa correria que existe, o tamanho que é, tem dificuldade de oferecer. E a gente entende também que se o município, se a municipalidade, se o governo, se a administração pública não oferecer para aquele jovem algo que o seduz no ponto de vista de instrução, de formação, de participação positiva, ele tende a se ocupar com outras coisas. Então, preocupado com isso, o município de Campo Verde tem investido muito forte nas escolinhas de contraturno, onde você tem a criança ou adolescente na escola durante um período, em alguma escola, em alguma escolinha, seja ela cultural ou esportiva, no contraturno escolar. Isso é algo muito bem difundido em Campo Verde. A gente conseguiu expandir muito isso aí, beirando a 1.500 crianças e jovens. Fora isso, nós temos as atividades culturais muito bem aplicadas, onde a gente oportuniza para as crianças, tanto da zona rural quanto da zona urbana, participações nos movimentos. Então, o jovem campoberdense, ele tem sim uma agenda, Ana Maria, de atividades, não só escolares, como cultural e esportiva, muito intensa. Agora, é claro, nesse universo todo, você acaba tendo aqueles que, por mais que você oferte tudo isso, tende a sair dessa rota. É aí que nós temos que estar muito atento, porque muitas vezes, o meio que vive, a maneira que se conduz, pode levar o jovem a uma inclinação que não é aquela que a gente espera. E nós temos que agir rapidamente a isso. Hoje, nós temos um grupo de pessoas em Campo Verde que muitas vezes fiscalizam muito bem as famílias que se encontram em vulnerabilidade para poder cuidar dessa ocupação do jovem, oferecendo para ele um curso de capacitação, oferecendo para ele o que ele precisa para uma mudança de vida. A gente sabe que a ociosidade, muitas vezes, leva a novas descobertas. E essas novas descobertas é que, muitas vezes, aproxima o jovem da droga, da coisa errada. Então, isso vai resolver todos os problemas? Não, não vai. Mas, a administração pública, hoje, ela tem conseguido atuar nas mais diferentes áreas para poder oferecer para o jovem e adulto não só a instrução educacional, didática, mas também a participação ativa em escolinhas de contraturno, atividades culturais, esportivas, e também buscar aquelas famílias que se encontram em vulnerabilidade. Isso tudo não resolve todas as questões, mas ameniza muito. O senhor está no seu primeiro mandato, tem sido uma experiência boa? Tem sido positiva? A avaliação, até agora, nós não chegamos nem na metade do ano ainda, mas já dá para avaliar. O que eu costumo dizer é o seguinte, é a minha primeira participação na política, a gente participou de outras maneiras, muito mais como entusiasta. Estando agora na cadeira, é um pouquinho mais pesado. Agora, na cadeira, nós temos apenas dois anos e alguns meses de mandato. Desses dois anos e alguns meses, um ano, a gente passou praticamente com efeito da pandemia, onde o orçamento nosso era direcionado a dar essa atenção, a gente lidava com o orçamento interior, mas nem por isso eu diria que não deixamos de produzir. Produzimos muito, por sinal, mas muito mesmo. Eu, quando eu olho o período que nós estamos à frente disso e tudo aquilo que foi feito, eu confesso para você que me traz um pouco de alegria, porque nós conseguimos superar as metas estabelecidas para o primeiro e para o segundo ano, considerando que esse terceiro ano é um ano de muito mais entrega. então, quando a gente olha as metas estabelecidas e as metas alcançadas, a gente fica muito contente e sabe que o caminho que está sendo trilhado é o caminho certo. Mas quanto à experiência, Ana Maria, eu diria que é uma experiência boa. Eu sou profissional de uma outra área, eu sou agrônomo, formação, sou produtor rural e nesse momento fazendo gestão em Campo Verde é algo que a gente tem feito com muita força, trabalhando 12, 14, 15 horas por dia, tendo um grupo de pessoas que ajudam na gestão muito atenta, pessoas que têm dedicado o seu dia para poder fazer gestão propriamente dita, porque nós sabemos que muitas vezes no aparato público se perde muito tempo com algumas outras coisas que não levam à produção. Então, nós temos buscado a palavra eficiência, cumprir ela com todo rigor, buscando a modernização da máquina pública, reduzindo o custo da máquina pública para que a gente possa transferir isso para a rubrica do investimento e é o que estamos fazendo. Tanto é que nesse momento nós temos aproximadamente 25 frentes de obra em Campo Verde, contando estradas, escolas, pavimentações, então nós temos uma agenda muito extensa de fiscalização de obra, de cumprimento de obra. Então, isso aí são realidades que nós conseguimos fazer aí dentro desse universo de dois anos e pouco. Então, a gente agradece muito a essa equipe que tem feito gestão no momento de fazer gestão, tem dado atenção no momento de dar atenção, tem feito alguns enfrentamentos no momento oportuno de fazer enfrentamentos, nem tudo na gestão pública são flores, tivemos diversas questões que não foi possível caminhar da maneira que nós pensávamos, mas por uma questão técnica, por uma questão de gestão. Então, o resumo que eu faço de tudo isso é que está sendo uma experiência muito boa, a gente tem conseguido entregar no final do dia aquilo que propôs, que para nós aí é um motivo de muita alegria assim de tudo. Boa o suficiente para que o senhor venha para uma reeleição? Está isso? Tem esse pensamento, esse planejamento? Olha, assim, é muito cedo para tratar disso, né? Tem tanto, as articulações já estão aí perdendo. Eu digo assim que considerando que nós estamos apenas dois anos e alguns meses na gestão, para quem está lá dentro fazendo a gestão, você consome o seu período fazendo aquilo, né? Então, assim, eu sempre comento que é importante nós termos sempre novas pessoas fazendo gestão, fazendo política, para que a gente traga renovo, para que a gente possa trazer várias ideias, né? Eu penso o seguinte, o município de Canvejo é muito dinâmico. Se o município exigir da gente algo que alongue mais esse período por uma questão realmente de entrega, né? Considerando as pautas mais longas, eu acho que nós temos sim que pensar. Agora, do ponto de vista, assim, de mudança de pessoas, De renovo da política, que eu vejo isso com muito bons olhos, né? Hoje nós temos homens e mulheres em campo verde, capazes, né? Então, nós estamos nesse momento ocupando o cargo de gestor, né? Aguardamos que o futuro nos ofereça algumas coisas, né? Pode ser que a gente venha alongar esse período em função de algumas pautas, né? Mas, acima de tudo, eu diria que no momento a gente preocupa, única e exclusivamente fazer gestão e o tempo se encarrega de poder posicionar as questões aí que o futuro nos coloca, né? Por falar em tempo, prefeito nosso, já está chegando ao final e eu quero agradecer o tempo que o senhor disponibilizou conosco nessa conversa com a gente, falando desse município, como eu disse no início, tão querido que é Campo Verde, né? Trazendo ali as notícias acerca da população e, enfim, de tudo que está acontecendo ali. Então, eu quero lhe agradecer muito sua participação conosco aqui no Repórter MT. E eu que agradeço, agradeço a oportunidade, né? Por estar representando aqui o município de Campo Verde, um município que tem ali o seu posicionamento no estado muito bem consolidado, somos município número um no Débio, no Mato Grosso, no Sérgio Finais, né? Isso aí mostra o quanto que a nossa educação tem sido bem conduzida. Hoje, Campo Verde enfrenta diversos problemas que todos os municípios enfrentam, mais encaram esses problemas de uma maneira muito racional, né? E isso faz com que a gente tenha mais facilidade em resolver. Eu sempre comento que quando nós reconhecemos os nossos problemas, nós temos facilidade em resolver. Então, buscamos solução acima de tudo, mas a gente está à frente desse universo, né? de fazer gestão complexo, árduo, mas ao mesmo tempo gratificante, porque nós estamos conseguindo, Ana Maria, entregar aquilo que foi proposto. A população de Campo Verde é na guarda da gente, a gente tem conseguido entregar, né? E o nosso propósito, a nossa grande busca é fazer isso diariamente, A todo tempo. Agradeço muito a todos que estão envolvidos conosco, né? Nesse momento. São pessoas, homens e mulheres, como eu falei aqui, que têm se dedicado muito para uma causa nobre, fazer gestão, fazer entrega, para melhorar a vida das pessoas que ali moram, que ali produzem, que ali residem. Então, nós estamos muito afim com isso. E agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui para poder falar um pouco do nosso município, para poder responder alguns questionamentos e nos colocamos sempre à disposição para outras oportunidades. É isso, minha gente. Muito obrigada por ter permanecido conosco aqui durante essa conversa. Fica o convite para que você retorne, porque sempre nós temos aqui um novo entrevistado, uma nova fala, um novo assunto importante para que a gente trate e você fique muito bem informado. Muito despeço, dizendo para que você acompanhe as nossas notícias e permaneça conosco se atualizando das informações. Então, até qualquer hora. A Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de Amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva Conexões Reais. Viva Conexões Reais. Amigo. Obrigado.